Lá maior, meu filho Temer por quê? Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem? Alguém pode jogar a mão lá em cima, eu estou todo apirado aqui Vamos, 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 vamos Teu nome é Jeovagire Iras promete novo Eu creio em... Joga a mão lá em cima e diga, haja Haja ao que houver Nem ao que vier Iras promete novo Eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo Mas eu vivo do que creio Eu creio em... Irás... Eu creio em... Faça o cheiro do menor, meu filho, faça o cheiro do menor Deus te proverá Quando azeite e a farinha faltam Quando as minhas forças se esgotam Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz Deus proverá Deus proverá Deus proverá Joga a mão lá no alto e diga, Deus proverá Vamos, Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltam Quando as minhas forças se esgotam Alguém pode dizer isso? Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz Andar Sobre Diga, Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltam Quando azeite e a farinha faltam Quando azeite e a farinha faltam Deus proverá Deus proverá Deus proverá